Música Uma cananeia disse a Jesus Senhor, minha filha está atormentada por um demônio. Jesus não lhe respondeu, mas a mulher insistiu, prostrou-se diante dele dizendo, Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu, não convém jogar aos cachorrinhos do pão dos filhos. A mulher disse, certamente, Senhor, mas os cachorrinhos covem as bigalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus disse-lhe, grande a tua fé, que tudo seja conforme o teu desejo. E na mesma hora, sua filha ficou curada. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Não sei pra você, mas pra mim, ao proclamar esse evangelho, ficou forte uma frase. Grande é tua fé. Vou repeti-la. Grande é tua fé. A fé da mulher pagã É um contraste com a fé que vacila Dos próprios discípulos. Parece que os discípulos não receberam uma formação suficiente para ajudá-los na adversidade. Fraquejavam. Essa mulher não. Tinha uma fé enorme. Senhor, filho de Davi Mostrava uma fé. A insistência da mulher Levou Jesus a agir. A mulher insistiu. Nossa oração tem que ser insistente. Senhor, Dai-nos insistência Nas nossas orações. Nossa Senhora Não nos deixes morecer na fé. Aumenta nossa fé Em teu filho Jesus Nossa Senhora, rogai por nós. Filhos queridos, povo amado Rezando pelo teu Pai Pelos nossos pais, vivos ou falecidos Pelas famílias Pelos lares Pelos matrimônios Deus restaura Nossa Senhora Interceda por aqueles que perderam o sentido de onde caminhar Nossa Senhora De tantos títulos e nomes Nos amparai, mãe, nessa caminhada A família precisa Afaste o mal da separação Da infidelidade Da discórdia Ô mãe querida Senhora da esperança Clareia a nossa estrada Clareia Da luz Pega a foto da tua família Daquele filho que está longe Daquela filha Que está sofrendo no matrimônio Pega lá Já está com a água Em frente do rádio Senhor Deus Abençoai a água Abençoai as fotos de família Abençoai todos os objetos E olha Tome dessa água Dê para os seus filhos Dê para a sua esposa Para o seu marido Quando chegar em casa Nossa Senhora Junta teu filho Interceda por nós Abençoai Senhor Todo esse povo que reza Principalmente os casais E você Que está passando Horrores do casamento Diga Senhor Se não for pela tua misericórdia Eu não vou conseguir Então Senhor Abençoe esse matrimônio Afaste a infidelidade Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém 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 Amém